Música Fala ai rapaziadinho Estamos aqui com um vídeo de Carioca Games E hoje vou mostrar pra vocês Uma das melhores hunt para mage Level 50 Entre level 50 e até 45 vai Level 50, premia cont E então vamos lá, vou botar a minha senha aqui E já já eu volto Então, voltamos aqui Essa daqui é meu mage Level 53 E vou lá pra nossa Primeira hunt E eu já já volto aqui pra falar com vocês Quando eu chegar lá na hunt Então, essa hunt Aqui é a nossa primeira É a drag de Alaha E como vocês já podem ter visto aí Na primeira foto, ela mostrou como vir Todas as hunt que eu for Eu vou mostrar uma foto de como vir pra essa hunt Então, é uma hunt Bem tranquila, mas se você não tiver Um pouquinho de cuidado Você pode rodar Mas leva 50 meses Eu acredito que, pô Aqui, tira de letra Tira tranquilo E é boa porque ela faz um loot bom E tipo, eu te recomendo Quando você vier pra cá Você trazer sempre uma backpack Sempre... não, sempre quatro Porque duas de backpack você vai usar Para os... Para os... Para os dinheiros O hormônio aqui Você guarda ali E as outras Backpack você usa pra loot Loot que vai cair dos drags Tipo, plate legs A... Steel helmet Essas coisas Aqui são quatro hunts E aqui você fica à vontade Aí rodando Bem tranquila E toma cuidado Pelo serve que você pode ser A guild dominante Pode bloquear essa hunt aqui Aí se você entrar aí de bobeira Sem saber Você já pode Tomar no tecão aí E o nego te matar de bobeira Agora vamos para a próxima hunt Então rapaziada Chegamos aqui É... Na cave de mistroque Aqui em Alahá É... Então vocês falam Hai Ela... A passagem custa 100 gps E... É simplesmente assim Você fala Hai Mistroque Yes Pronto Vocês vão vir pra aqui Pra hunt de Sik Que é uma hunt muito boa Aqui vocês podem caçar Paladina Então Se dá muito bem Não no level 50 Mas quando você estiver indo Pro level 50 Você já é bom Faz um loot maneiro também Que é muito alberd Eu recomendo vocês vir com o backpack E ficarem jogando os alberd No chão E aguardando E fazer aquela quest ali ó Da... Do pássio Que vocês já jogam pássio direto pro DP Que senão vai ter que viajar Então É mais ou menos Vou dar uma jogadinha aqui Vou dar uma biscada ó Mano É um casinho Iiii HH Filha da puta Vamos assargar de novo Esse cuzão Vem vem Iiii Cusão Caralho agora Olha Vamos assargar de novo Qual foi Vem 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 Filha da puta Chegamos aqui Nossa próxima hunt É nas tumbas de Ancramon E... Pô é uma... Muito bom aqui mesmo Aqui é muito bom mesmo para magos Meios também... Opa Meios também vão se sair bem aqui Eu vou procurar o buraco aqui Ah achei Então mais ou menos aqui vocês descem 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 E... Não Que vocês não descem não Que vocês ficam aqui mesmo Esse é o andar de vocês Vocês só vão matar gol Isso aqui lá Esquel Calou Tô brincando Aqui não vai ser o lugar de vocês Aonde vai ser Eu vou mostrar agora para vocês Vai ser aqui ó Aqui é onde vocês vão upar Então quando chegar lá Assim que eu chegar eu já volto E vocês vão ver como é bom Vamos Então cheguei aqui É bem tranquilo aqui Aqui no... Quando... Para vocês chegarem aqui não vem bicho nenhum Não vem quase nada É bem tranquilo Então Pô aqui é uma cave muito de boa Rapaz Aqui você... Se você não tiver um pouco de cuidado Se for usar muita coisa Você pode morrer Mas aqui é revestido de... Vampire Pô é muito bom aqui cara Mome Olha aí Essas mome dão dinheiro demais Acho que é um dinheiro muito bom A cada... Cada morte dela Vem uma quantia de dinheiro boa Isso daqui não deu muito Foi pobre Mas... As próximas Com certeza irão vir Aí ó Vampire Vocês tomam cuidado Vocês vem aqui ó Pegando ele de longe Flam Flam Bem tranquilo Não vai nem encostar em vocês direito E aí ó Matou Vai lá Lura próxima Vem matando Eu não... Eu não recomendo vocês ficarem Parado Ou então Vocês vão gastar mais do que vocês poderiam estar achando Então eu recomendo vocês a fazerem isso A irem Rastando ela E pegando de longe como se fossem paladinos Ó Tá vendo que você não gasta praticamente nada Só gasta mana Do seu... Do seu flam Vocês tem que ter cuidado também Pra quando for questão de realar Tá vendo? Ficar com duas assim Não é muito bom não Mas... Vai ao critério de vocês Vocês que sabem O quanto vocês podem O quanto vocês querem gastar E... É com vocês Eu recomendo desse jeito Pode... Eu recomendo também vocês a virem com um bagulhinho que puxa A pelezinha do vampire Acho que é... Aquele mesmo que cata do... Da pele do demo Vocês veem Vão pegando o vampire 2 Aí é bem tranquilo É uma cave boa Se você não tiver um pouco de cuidado Como eu disse Você pode morrer E... Acho que ali embaixo tem um... Tem um cachorrinho de osso É... Acho que... Quando eu chegar... Eu vou lá... Vou lá no cachorrinho Pra não ficar muito grande Quando eu chegar lá Eu volto É rapidinho Calma aí Cheguei no cachorro aqui É logo aqui embaixo mesmo Você não precisa descer Subir nenhum buraco Só você descer tudo Que esse cachorro Ele é bem tranquilo Você tem... Nem precisa tomar um pouco de cuidado Ele não rita muito Ele dá uma porrada maneira Mas eu acho que se tiver uns dois Ou um dele Dois vampires Eu acho que aí já começa a ser uma preocupação Até demais Mas aí você vem Por aqui pelo cantinho Beiradinha Volta Pra pegar o vampire Pegou ele Ele sai dali O cachorro de osso Sai dali De onde esse vampire veio Você vai matando ele Bem tranquilo Sem correr nenhum perigo O vampire nem encostou E é bem tranquilo Aqui é uma hunt muito boa Que você pode caçar Aí vai ao critério de você E aí Chegamos aqui na nossa próxima hunt Que é a estarantula Eu não recomendo como up Mas eu recomendo como money Porque vocês podem fazer a task dela ao mesmo tempo Porque querendo ou não Você fazendo a task Você vai upando meu parceiro Então você vai fazendo a task Você pode ter a sorte de cair o item Na... No boss E é bem tranquilo A task eu acho que é de Matar 300 tarantulas só É muito pouco Aqui nessa hunt Tem várias partes daqui Do... Desse... Dessa hunt Aqui ao arredor Eu sempre vou deixar a imagem Como vocês podem vir na frente Antes da hunt E é bem tranquilo Aí vocês vão matando as tarantulas Eu recomendo vocês trazerem a backpack Pra catar os de loot que caem Tipo Battle shield Brass shield Brass... Brass lags Essas coisas E... É isso aí É mais ou menos isso Não tem muito requerimento E... Tranquilo Vamos pra próxima hunt E já voltamos Rapaziada Voltamos aqui É... Esse daqui É um helmet que você vai precisar Pra ir pra squar agora Que é a nossa próxima hunt É... Ela tá custando 8k Mas eu não sei no mundo de vocês Podem tá mais caro Ou mais barato Mas aí vocês veem Se vale a pena Ou então vocês pegam com o amigo de vocês Eu vou comprar aqui agora E... É isso aí Vamos lá Quando eu chegar lá Nós voltamos Então rapaziada Voltamos aqui É mais ou menos essa hunt aqui E... Esse aqui é o NPC É bem tranquilo Essa hunt aqui É de boa Dá pra vocês uparem de... Tranquilamente Pra você dizer Hi Acho que é Tripper Yes Vai custar apenas 50GPs Vocês vão Bota o capacete de vocês Pra pular nessa água Vocês precisam do capacete Vocês não vão conseguir Eu recomendo vocês virem com o ABP de Steel Ring Por quê? Você bota ali Fica invisível E aí As Quarra não virem vocês Vocês não vão gastar muito Não vão tomar muito dano Ou então Se vocês quiserem mesmo Vocês vêm Usa Fica usando O Tana Veed Aí vai do... De cada um Eu vim com a Wallstone Rod Porque eu dei mole Então vocês poderiam vir com outra Rod Que solta Tera E é isso aí Vocês ficam matando a Quarra Bem tranquilo Pode cair Fisfim Elas dão bastante dinheiro Como vocês podem ver Como vocês podem ver E... Aí é só vocês irem aí Matando Tranquilamente Sem correr nenhum perigo Ali pra baixo Ali tem mais Outro tipo de Quar Bom vocês tomarem um pouco de cuidado E... É uma coisa bem tranquila Aí agora Eu vou pra próxima Hunt E... Quando eu chegar lá Eu volto Fala aí galera Tamo aqui Na nossa próxima Hunt Que é a Hunt de E-Art Elemental Que é uma Hunt Cara Que se eu for só ser Meu parceiro Aqui é teu lugar Meu Deus do céu Mano Aqui tu vai upar muito Aqui tu vem de O End of Inferno Vem quebrando ele No Ashore Flan E já era Meu parceiro Aqui é XP Certo Dinheiro Certo Eles dão muito dinheiro Eles dão uma XP Também muito boa Olha ali O cara é morto Passei por uns PKzinho Opa Pretear Meia queria hein Passei por uns PKzinho Ali os caras estavam quebrando Também tem um susto Mas vamos lá Você vem aqui Se você quiser Você junta Uns 3 Uns 4 Tomando cuidado Vem jogando GFB neles Bem tranquilo Acho que é GFB que se fala É outra avalanche lá SNC avalanche É o outro que sai fogo Você vem ali ó Quebrando Fica dando voltinha aí ó Bem tranquilo Aqui é um lugar Pô mano Mais que só se vai fazer É festa aqui E tipo É bem tranquilo Aqui dá um XP Bem razoável Agora vamos pra Próxima hunt E assim que eu chegar lá Eu já falo melhor com vocês E tamo junto rapaziada Daqui a pouco eu já volto Então chegamos aqui na nossa próxima É na Mutanted Humana Aqui você Pra atravessar esse mecanismo Você tem que fazer uma quest E é mais ou menos isso aqui Tem slime Mutanted Humana Aqui nesse andar de baixo E é bom que eles dão Uma quantidade de dinheiro Muito grande É boa a quantidade de dinheiro Que eles dão E eu recomendo Vocês virem aqui Pra vocês te darem a caçadinha E também se estiverem Sem dinheiro Apertado aqui É uma ótima escolha Não batem muito Mutanted Humana E tipo Agora você vindo Aqui em cima Nessa hunt Que eu vou mostrar Pra vocês aqui em cima Agora Ela Ela tem Ela recarrega Uma outra Até de hatch Se vocês forem Mais pra cima Tem Bog Rider Tem outro tipo de slime Mercury Blob Tem um Olha ali Uma quantidade boa Cai esses negocinhos Que eu acho que 50 GPs cada E ela dá uma XP boa E dá um dinheiro bom também Vocês tem que tomar cuidado Para não serem combados E aí Toma cuidado Com o Hatch Mata o Hatch Bem tranquilo Não dá muita XP Diferente Do Mutanted Humano Mas Vocês quando forem Passando Quando menos esperar Já vai ter matado Tudo tranquilo Que é uma Queve muito boa Dá pra vocês Irem de boa E aqui essa box Ela dá Diversos itens Aqui ela me deu Mush O foodzinho E ela pode dar Diversos itens Agora Vamos voltar Vamos ir pra próxima hunt E quando chegar lá Eu volto Tamo junto É bem aqui pertinho Ali Já já eu volto Rapaziada Tamo junto Então voltamos aqui Estamos no Green de Gin Também Muito boa Hunt para me Aqui você vai lucrar demais Eu recomendo vocês virem com No mínimo Uma backpack Uma BP De Dwarven Ring Se não vocês vão ficar assim Igual eu Um bosta Eles vão ficar te jogando Brincando de um boneco Pro lado Pro outro E vocês vão acabar morrendo Tem uma hora que vocês podem Querer deixar Ou querer descer a escada Alguma coisa assim Infelizmente Vocês vão ficar Indo pro lado errado Então parceiro Vocês sabem Como é que é ruim Ficar bêbado No Tibia Sabe como é que é ruim Então É mais ou menos Você tem que vir de Dwarven Ring Que é uma hunt muito boa Aqui embaixo Eu acho que é Revestido somente De Green Green de Gin Eu tô no Green de Gin Eu acho que Você escolhe lá Quando for o Green de Gin Ou Blue de Gin Você vem aqui Se você fizer o Green de Gin Você upa aqui Se você fizer o Blue de Gin Eu acho que você vai upar Ali do lado Que eu vou Vou lá dar uma mostradinha Pra vocês A gente já que seja E É bem isso mesmo aqui Nos Green de Gin Você vai matando eles De boa Bem tranquilo Eles são O Green de Gin Eles não batem muito E Eles são fáceis também De morrer Ainda mais com magia E Aqui em cima Vocês tem que tomar Um pouco mais de cuidado Eu recomendo vocês Subirem com Energy Ring Dá um Dá uma matada Nos bichos mais fortes E depois Tira o Energy Ring E vai matando os outros Não recomendo subir De Full Life É disso Pode Não sei Dá lag Alguma coisa Eu Eu não subiria Mas Vai ao critério de vocês Como eu disse O chá de vocês Vocês é que mandam Então tranquilo Agora eu Eu vou mostrar aqui Agora Como vocês podem ver Na foto Eu já Eu mostrei na foto Onde é o Blue de Gin Onde é o Green de Gin E agora eu vou Para a próxima Hunt E Já voltamos Vamos para lá Então rapaziada Passei aqui Só para dar Uma moral para vocês Para vocês darem uma olhadinha Eu não posso passar Porque Eu acho que eu não fiz A quest do Blue de Gin Porque você pode Só escolher um dos dois Ou Blue Ou Green E é mais ou menos Isso aí Vocês vão upar aí Também a mesma coisa Eu acho que aqui Essa Hunt Ela é um pouco maior Do Blue de Gin Mas Sei lá Mas Vai ao critério de vocês Se você escolher ele Isso ou não Aí é com vocês Agora Vou Vou voltar para o DP E lá a gente bate um papinho lá Queria agradecer A todos vocês Que assistiram o meu vídeo Tipo Eu sei Eu entendo Que a minha qualidade De vídeo Não é aquela melhor Não é aquela boa Não é aquela boa Mas eu estou começando agora E eu tenho certeza E afirmo aqui Que eu vou fazer de tudo Para melhorar Meu aniversário está chegando aí Dia 16 de maio E se Deus quiser Se chegar lá Eu vejo Se tiver bastante pessoas Inscritas no meu canal Eu faço um Um sorteio Para Um sorteio Para De uma Premise Call Para Para cada um de vocês Mas Não sei Eu ainda estou pensando Estou vendo Tem que ter inscrito no meu canal Tem que Eu tenho que ver Que o canal está crescendo No Carioca Games Eu estou começando agora E vocês estão ligados O quanto é O quanto é foda De criar um canal Mas Mas eu só queria agradecer isso a vocês Se vocês quiserem Mais vídeos Eu peço a vocês Para comentarem aí Embaixo Dizendo Pô Carioca Gostei É porque Não vai dar para mostrar Toda essa Hunt Tem Muita Hunt ainda Rapaziada De level 50 mesmo Muita mesmo Mas só que Não tem como Mostrar tudo Senão o vídeo vai ficar Enorme Vai ficar de um Porra Vai ficar uma hora O vídeo Muito tempo E não tem como Mostrar para vocês E se vocês quiserem Ah Carioca Eu quero a parte 2 Pá Eu quero Quero o próximo vídeo Quero outra Hunt Pô Essa Hunt que estava aqui Não me fez bem Eu gostaria de outras Tranquilo E sobre A Premium School Eu quero falar uma coisa com vocês Que Eu estaria sorteando No dia do meu aniversário Dia 6 de maio Se tivesse no mínimo Os 500 inscritos Ou em Garnera Ou em Tenebra Um dos dois desse mundo Eu estaria sorteando E aí É Ou então Sortearia nos dois Não sei Mas é isso aí Vamos lá voltar ao assunto É Se vocês quiserem Mais vídeos Sobre Essas Hunt Tem muito ainda Que eu quero mostrar para vocês Rapaziada Muito mesmo Pra onde O segundo A segunda A segunda A segunda A segunda Vai ao level de vocês Talvez vocês Peguem um bicho mais forte Para o segundo E vocês não gostam Mas aí Eu quero englobar todos Quero ajudar todos Então é isso aí Curte Dê joinha Compartilhe Favorita Se inscreva no canal E Tamo junto Rapaziada